Pessoal, então, hoje eu tô aqui pra falar que meu canal vai ser mais dedicado a Dubsmash Vocês sabem o que é Dubsmash? Não, pesquisa no Google porque eu não tenho tempo pra falar Dubsmash vai ser mais dedicado a Dubsmash, pra quem sabe o que é Dubsmash E vai ser 4 por semana, 1 pra cada mês, então como o mês já tá acabando Eu já lancei 1, então eu vou lançar mais 3 na outra semana Daí depois vai ser 1 por semana E eu já tenho bastante Dubsmash gravado, então eu vou soltar 1 cada semana Senão, sei lá, fica muito trabalhoso Não é trabalhoso, é que eu não tenho tempo Mas não vai ser só Dubsmash, quando eu tiver alguma coisa Eu mostro, vocês não lembram, tipo no unboxing do iPad, eu vou fazer o unboxing Tipo, se eu ganhar um presente Eu pretendo fazer vlogs também É... Isso aí, tchau